Cláudio Jorge Lima Cunha tinha 57 anos, foi eleito ao cargo de vereador pela primeira vez em 2012 e reeleito em 2016. O parlamentar comemorava a chegada do ano novo quando teve a sua vida ceifada. Era aqui neste clube que o vereador Jorge Cunha participava de uma festa e por volta das 11h30 ele estava já saindo dessa festa quando foi surpreendido por um homem que desferiu-lhe dois golpes de faca, um na barriga e o outro na região do peito. O Jorge recebeu aqui ajuda de populares, foi levado para o hospital de Apicumaçu, onde recebeu os primeiros socorros. Em seguida foi encaminhado para o hospital de Cururupu, mas morreu a caminho. O suspeito do homicídio alegou que a confusão teria começado porque ele teria pedido cerveja ao vereador. O mesmo se reacusou, então ele foi em casa, pegou uma faca e voltou para a festa para acertar as contas. O vereador já deixava aqui o local, estava de saída acompanhado de um amigo, quando de repente foi surpreendido. Não deu tempo de nada. Ivalber Souza, de 25 anos, conhecido como Pelebreu, após esfaquear o vereador, empreendeu fuga do local. E foi preso por volta das 6h por populares e entregue à polícia militar, que o conduziu imediatamente à delegacia de Cururupu. Familiares e amigos estão abalados com o que aconteceu. As palavras do seu irmão, o prefeito do município, Cláudio Cunha, expressam a dor da perda. É inexplicável, né? É um cara da prole dos meus pais, ele era o caçula, o mais novo, cheio de sonhos. Três filhos, extremamente dependente dele, né? Uma tragédia, uma coisa que ninguém esperava. Espero que a justiça possa ser feita.